Eu quero te dar um mês com a seta vacilha, que eu preciso de nós, não? Sabe-te a nossa guarda, sabe-te a rei, ok-te a minha mãe, segue-se a brada, pode-te transformar nas pelas. Sabe-te a rei, ok-te a rei. Sabe-te a rei, ok-te a rei. Sabe-te a rei, ok-te a rei. Sabe-te a rei, ok-te 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 a rei. Sato de arrepi, ative o tempo. Sato de arrepi, agar e se. Sato de arrepi, agar e se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL